Um motociclista de 35 anos ficou ferido após uma batida com um carro. Isto foi ontem lá na BR-116 em Muriaé. De acordo com o registro da ocorrência, com o impacto da batida, o motociclista caiu do veículo. Com a queda, ele sofreu ferimentos no ombro. Chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e por equipes da Eco Rio Minas, que é a concessionária responsável por esse trecho. A nossa equipe fez contato com a Polícia Rodoviária Federal para saber, entender sobre a dinâmica deste acidente. Mas até o fechamento desta edição não tivemos este retorno. Você vendo comigo aí como é que foi a operação, a ação do Corpo de Bombeiros para conseguir fazer todo atendimento a esse motociclista que ficou ferido após batida com um carro. Isto na BR-116, altura de Muriaé. Mais um registro de ocorrência de acidente na BR-116.